Márcio Leal, André Eloy, Márcio Lopes, André Eloy, A Vida é Beto, Márcio Lopes, Márcio Lopes, André Eloy, Érico Graz e Paulo Renato. Estamos aqui reunidos no Fausto Manuel, 5 de fevereiro, 2 de junho, para nos prepararmos para a reunião virtual de hoje, formalização do Partido Pirata, com vistos a 2020. E o Márcio, resultado pela elaboração de dois documentos importantíssimos para esta tentativa, que são um histograma, a numeração das etapas para a formalização do partido, fazer etapas da formalização do partido e um documento que enumera qual a quantidade de 0,1, quantidade mínima em cada estado da federação para a gente ter essa formalização. Márcio vai explicar agora, com uma analogia biológica, como é possível, em homenagem aqui à presença do Érico, ex-biólogo, como é possível fundar um partido no Brasil. O Partido no Brasil começa com uma constituição provisória, um casulo, que ganha uma personalidade jurídica temporária, fundado aqui em Brasília por 101 pessoas, e isso serve de cápsula para você organizar, em pelo menos nove estados do Brasil, diretórios estaduais e organizações estaduais, filhotes dessa estrutura maior. Pequenos esporos. Pequenos esporos. Pequenos esporos para usar o mundo fung. E uma vez que esses esporos estão maduros do suficiente e reúnem 0,5% da população nacional e 0,1% de cada um local, de cada um local. Você pode fazer esse casulo nacional, passar por uma metanofose e ressurgir como uma bela borboleta, que vai voar para o Congresso Nacional. São casas roxas e com um tapa-olho, levando para o Congresso aos assentos da legislatura nacional, nas suas cúpulas côncava e convexa. Para poder debater liberdade, cultura e conhecimento. E democracia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.